Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal. Hoje, meus amores, é segunda-feira, vou estar iniciando mais um vlog pra vocês. Tomei meu banho, lavei meu cabelo que estava bem sujinho, fiz as unhas ontem, ó, cortei. Estão curtinhas e estou me adaptando com elas curtas, né? Porque quando o B chegar eu vou querer manter as unhas curtinhas. Bom, saindo do serviço hoje, vou direto pro shopping, preciso comprar o presente pro meu pai, que amanhã é aniversário dele, então eu tô querendo comprar um perfume pra ele. Vou vlogar lá pra vocês, preciso comprar três conjuntinhos também de calcinho sutiã, que a minha fotógrafa Ingrid pediu, né? As peças, o figurino em si ela fornece, mas roupas íntimas não, então eu tenho que levar as peças íntimas. Vou ver se eu encontro lá logo de primeira. Quero comprar hoje porque final de semana que vem, na verdade, na segunda-feira, dia 12, é feriado, né? Então provavelmente sábado, domingo, vai estar cheio aqui na Praia Grande, né? O pessoal desce bastante nos feriados. Então já vou aproveitar pra comprar, faltam duas semaninhas mais ou menos. Então já quero comprar antes, né? Ver tudo certinho, com calma. O David também tem que comprar pra ele, acho que é uma camisa preta, uma camiseta. Não sei se é uma preta e uma branca, ou só uma preta, não me recordo agora. Mas o dele eu acho que nós vamos deixar pra ver depois. Enfim, vou estar vlogando pra vocês, saindo do serviço, indo no shopping. Vem, vou estar vlogando pra vocês, saindo do serviço. Estou aqui na Renner agora, estou olhando as lingeries na cor branca, preta, e preciso encontrar nude também. Tem esses modelos assim. Eu peguei esse preto aqui, que eu achei bem bonitinho também, e ele é do meu tamanho, 42. Peguei essas opções aqui, 5 peças, e eu gostei mais desse daqui, desse modelinho aqui. Que ele é tudo de renda, ó, na parte da alcinha. Eu achei a coisa mais linda, e ele é tamanho 42. É o meu tamanho que eu usava antes, gente. Meus seios não cresceram nada, 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 até agora. São super pequenininhos. Então eu peguei o preto, e peguei o branco também. Agora falta pegar um nude, e a parte de baixo, né, dos três conjuntos. Esse daqui, eu achei bonito, mas eu acho que pra fotos, esse daqui é mais discreto, né. E é mais bonito também, por conta das alcinhas. Esse daqui, ó, eu peguei tamanho 40, só pra ver a diferença do 40 pro 42. Esse daqui ficou muito apertado. Estamos aqui na MM Santos, agora. O David veio trocar o controle que ele comprou pra jogar, porque tá com defeito. E estamos olhando aqui algumas coisinhas, mas o shopping já está fechando. Está fechando às 8 da noite, muito cedo. Então, nós já estamos indo pra casa. Estamos aqui no Extra, aproveitamos porque o Extra fecha às 10. E viemos pegar água, né, porque aquele dia no atacadão nós não pegamos. Então, já pegamos dois fardos aqui, o mozito tá aqui comigo, ainda tá com roupinha de serviço, né, amor? Sim. Viemos direto pra dar tempo. Ainda estamos aqui no Extra, paramos para comer um lanchinho. Faz tempo que nós não comemos esses lanches no Extra. Esse daqui é de atum, muito gostoso. E esse é de salame. Aí o mo pegou um suquinho pra ele, de uva, só pra dar o valor do estacionamento, né, amor? Que é 25 reais pra validar. Aí assim a gente não precisa pagar a parte, né, já aproveita. Aí eu peguei uma água pra mim também. Chegamos em casa, vou mostrar pra vocês os conjuntinhos que eu comprei. Eu acho que eu comentei com vocês, né, que a Ingrid, a minha fotógrafa, ela pediu três cores neutras, e ela até especificou, na verdade, que seria cor branca, preta e nude. A parte de baixo não experimentei, não pode experimentar, né, mas eu peguei tudo tamanho P, o tamanho que eu já usava antes, porém esses modelos são maiores, né, então eu acredito que vai ficar bom. Já a parte de cima, eu peguei tudo tamanho 42, vou manter a etiquetinha, vou guardar a notinha também, porque faltam duas semanas, né, praticamente. Então vai que até lá não fique bom, né, eu engorde um pouco, então eu vou manter as etiquetas caso eu precise trocar, tá? Então a parte de baixo é conjunto com a de cima, tá? São todas conjuntos, ó, tudo combinando. Vou começar mostrando pra vocês essa branquinha aqui, olhem só que coisa linda. Aí eu vi tudo, né, pra ver se estava tudo 100%, sem nenhum defeito, porque de renda, né, pode ser que desfie alguma coisa, mas não, tá tudo intacto por aqui. Aí essa calcinha branca, a coisa mais linda. As calcinhas foram 23, 21,90. Essa daqui foi 23, aí tem essa nude também, essa nude foi 21,90. Olhem só que linda. Essa preta aqui também, eu acho que foi, é, foi 21,90 também. É lindo demais esses conjuntinhos aqui, eu comprei tudo lá na Renner, tá? Aqui tem esse sutiã branco, o que tem a alcinha de renda. Esse daqui eu já tinha mostrado pra vocês, né, então eu peguei o mesmo, ficou super lindo no corpo, e esse daqui é o mesmo modelinho, também ficou lindo. É muito bonito esses sutiãs, né? Aí esse nude aqui, ele tem um modelinho diferente, ó, ele já é maior aqui, ficou muito lindo no corpo também, o bojo dele é removível, e é super confortável, ó, é molinho esse daqui. Esse foi mais caro, esse foi 50 reais, ó, 49,90, quase 50 reais. Esses daqui já foram mais em conta. Esse daqui foi 39,90, e o branco também, que é o mesmo modelo, né? Comprei um perfume também pro meu pai, como vocês sabem, amanhã é aniversário dele, né? Então eu pedi pra moça embalar, nesse pacotinho de presente aqui, nem vou conseguir abrir pra mostrar pra vocês, mas amanhã, se eu lembrar, lá na casa deles, eu quero ver se eu mostro qual perfume foi, tá bom? Esse daqui é bem cheiroso, e vem todo embaladinho assim, ó, que bonitinha a caixinha de presente. Bom, meus amores, dia seguinte, agora são 8 horas da manhã, mais ou menos, quase 8 horas. Bom, nós vamos trabalhar normalmente, tá? Saindo do serviço, hoje nós vamos sair um pouquinho mais cedo, por quê? O salgado, né, que eu comentei com vocês ontem, o salgado e o bolo, o local, fecha às 6 horas, então eu preciso passar lá, antes das 6. Então, vou sair do serviço, vou direto buscar os salgados, o bolo, e refrigerante também, eu perguntei pra minha mãe se tinha refrigerante lá, e ela falou que não tem, então vou passar no mercado pra pegar refrigerante também, e vou direto pra casa dos meus pais, aí eu dou uma gravadinha lá pra vocês, tá bom? Meu pai é um pouquinho tímido, mas vou tentar gravar ele lá. A minha mãe já é mais dada, ela gosta de aparecer, mas enfim, vou gravar pra vocês lá também. Sobre os móveis, só pra dar, né, uma resposta, esclarecer aqui pra vocês, eles me retornaram ontem, falando que vão me enviar os móveis até dia 12 do 11, tá? Então, creio que antes disso, né, eles vão enviar as peças com defeito que eu solicitei, que são 11 peças, tá? E graças a Deus eles me retornaram, agora é só aguardar mesmo, e sobre as minhas cadeiras também da mesa, né, que vocês me perguntam sempre, era pra ter chego até dia 1, né? Nós compramos em loja física mesmo, não foi por site as cadeiras, e tanto que nós pagamos um dinheiro, tudo mais, enfim, faz um tempão já, acho que vai fazer dois meses, se eu não me engano, por aí, uns dois meses. E era pra ter chego até dia 1, nós fomos lá, né, pra saber, e aí, chegou as cadeiras, não chegou, e a moça falou pra gente que, por conta da pandemia, deu uma atrasada no material, enfim, vai chegar até dia 15. então vamos esperar até dia 15, né? Hoje é dia 6, falta pouco também, pra quem já ficou dois meses, né, sem mesa, na verdade, antes eu já tava sem mesa, quando eu morava no apartamento, mas enfim, gente, eu tô acostumada a ficar sem mesa, é que agora é mais complicado comer no sofá, por conta da barrigona, né? Então, eu quero uma mesa logo, pra comer mais confortável, mais à vontade. Mas enfim, até dia 15, ela disse que chega, então vamos ver. E é isso, meus amores, saindo do serviço, eu dou uma vlogada pra vocês, eu indo buscar o salgado, o bolo, enfim, bora lá, começar o dia, né, e mais tarde eu apareço aqui. Prontinho, já saímos do serviço, agora são 6 horas da tarde, passamos lá pra pegar o salgado, a sorte que ele ainda estava aberto, ele tava esperando, né, provavelmente, eu acho que eles não vão fechar agora, mas enfim, passei lá, peguei os salgados, agora nós vamos pegar o bolo, está dando uma chuviscada, tá começando a chover, mas não está frio não. O David foi lá buscar o bolo, nós sempre compramos aqui, na casa de bolos, aqui na Oceã, é muito gostoso. O mozinho tá vindo, vocês estão vendo ele? Eu dei zoom aqui, pra vocês verem melhor. Agora vamos passar no mercado, e pegar refrigerante. Chegamos aqui, deixa eu mostrar pra vocês melhor, mamis pegou várias opções, né mãe? Bolinho de queijo, coxinha, bacalhau, carne seca, carne seca, kiwi, cheiro maravilhoso, mamis tá aqui comigo, na cozinha, mamis tá linda de mine, hein? Eu tô de mine, eu tô de mine hoje. É. Aí mamis pediu um bolo também, maravilhoso. Esse bolo é do que, mam? Esse é diferente, né? Vó Sônia, com recheio de morango. Hum, ele é de creme, né, você tinha falado. Minas, tudo bem? Paizinho tá aqui, tudo bem? Ganhou presentinho, né pai? Você gostou? Adorei. Teve inscrita que perguntou se minha mãe era casada. Sou, né, 34 anos. 34 anos de casada, que a mãe apareceu no canal esses dias, né, a moça perguntou, sua mãe mora com seu pai? Acho que a inscrita é nova, né? E é isso, você gostou do perfuminho? Adorei. Cheiroso, né? Cheirosinho. Agora vai ficar um velho mais cheiroso ainda, né? Mais charmoso. Já comemos o bolo, estou no segundo pedaço. Gente, não repito o bolo, é muito difícil. Mas esse tá muito bom, de morango. Nossa, tá muito gostoso. Vou comer mais um pedacinho, já comemos salgado, muito gostoso mesmo. Adorei esse bolo. Meus amores, chegamos em casa, comi bastante até, viu? Estava tudo maravilhoso. O bolo, nossa, muito gostoso de morango com creme. Gostei muito, dessa vez foi um bolo diferente, né? E, enfim, o salgado, sem condições, eu amo, a gente sempre pede no mesmo lugar. E eu gostei muito, muito, muito. Todo aniversário, a gente gosta de comemorar, né? Não gostamos de passar em branco. Pelo menos um bolinho, né? Um salgado, ainda mais pessoas tão especiais, que são os meus pais, né? Que são tudo pra mim. Então, não tem como passar em branco essa data, né? A gente sempre faz alguma coisinha. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de passar esses dois dias comigo, praticamente, né? Deixem um joinha. Se você for nova no canal, já se inscreve também. Um beijão, meus amores. Que Deus abençoe muito vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!